O Concórdia pro mundo! Esse é o DJ Shadim do Cê! Eu poderia te mandar mentir Fingir que esqueci A verdade é que eu me faço sonhar Quem te vê voltar Me perdoe, eu não fui santo, elei Esse é meu último pedido, amor Poucamente assim eu só te amei Pai doer, volta comigo 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 Pai doer, volta comigo